Aqui no Baile da Favorita de Vitória, e aí Cris! E aí Ilha Shows! Tá desanimado gente? E aí Ilha Shows! Boa noite! Valeu gatíssimo tubarão pelo som massa aí! Muito prazer, eu sou a Cris Lemos, a loura da PAM E a Jovem Pan tem a honra de receber vocês aqui No Baile da Favorita, comemoração de 10 anos da PAM Vitória Convido a galera aí a sintonizar 5.1 e curtir a Jovem Pan em qualquer lugar, falou? Ó, tem brinde pra galera Mas tem que levantar a mão pra ganhar o copo da favorita Tem todo mundo com a mão pra cima Um, dois, três e... Pra galera de cá, ó Um, dois, três e... Parabéns, Brava Eventos, pela organização, Fiorotti, um beijo Jovem Pan Vitória Tenha a honra de apresentar pra vocês no Baile da Favorita MC Sabor! O que é a vela? Como a vela? A vida? Viva time! A vela? A vela? A vela? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.